O Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa parece um canteiro de obras. As equipes trabalham rápido para deixar tudo prontinho para mais uma edição do Bazar Exagerado que chega a Cachoeiro nesta quinta-feira, que é especial, com a noite dos carteirinhas, com produtos e descontos imperdíveis. Dia 8 de agosto, de 18 a 22 horas, a gente vai estar recebendo aqui mil convidados. São os VIPs, para poder comprar tudo em primeira mão, na paz dos VIPs. É um dia muito especial para a gente. Os estandes já estão em fase de decoração e essa é a oitava edição do evento em Cachoeiro. A Rose vai participar pela segunda vez e é a terceira vez da Gisele. E estão animadas, pois sempre colem bons frutos da participação. E a nossa expectativa é muito grande, até porque o Exagerado tem tomado uma proporção muito grande aqui no nosso estado e a gente está bem confiante de que a gente vai fazer boas vendas. Quem nunca participou, corre para cá, porque o Exagerado é muito bom. A gente tem uma expectativa esse ano melhor ainda do que foi ano passado, apesar de ano passado ter sido muito bom também. Esse ano vai ser melhor ainda, com certeza. O Exagerado gera uma visibilidade muito grande para a loja da gente na cidade. As pessoas que não conhecem passam a conhecer a loja da gente, procuram a loja da gente depois do Exagerado, que isso também é maravilhoso. O pós-Exagerado também é muito bom para a gente. A gente está com uma expectativa maravilhosa esse ano. Corre para cá para o Exagerado, quinta, sexta, sábado e domingo. Além de acontecerem um espaço novo aqui no bairro, aeroporto, Parque de Exposição Carlos Cardo Barbosa, Quem vier ao Exagerado 2024 vai encontrar um mix de produtos com descontos que vão até 70%. O Bazar Exagerado já é considerado o maior evento de varejo do Brasil e é capixaba, hein? E está completando 10 anos com muitos planos já para a edição de 2025. Muito orgulho, né? Um evento capixaba ter alcançado isso. E a gente tem, assim, vários planos para o próximo ano, ano de 2025, fazer expansão e levar vitória para o Brasil. A gente está trazendo para o Cachoeiro o maior exagerado que o Cachoeiro já viu. Com um mix enorme de segmentos. A gente vai ter móvel, beleza, as roupas, né? Que todo mundo gosta de uma brusinha, né? Aquela brusinha com preço ótimo. Então, assim, não percam de 9 a 11. Entrada gratuita. Tá legal? Bora, bora gastar o seu cartão de crédito, o seu Pix com a gente.